Pode ir E aí galerinha, hoje estamos aqui com o seu youtuber preferido É ou não é, Cíntia? Oi, e aí pessoal, tudo bem? Nossa senhora, cagou pra mim Estamos de volta Olha aqui, cuzona Tá muito desolido, hein? Oi, eu tô falando com você Ai que saudade que eu tava encher o saco dela É, tô vendo mesmo Hoje não é vai jogar Depois a Cíntia me encheu o saco 3 meses pra jogar essa desgraça Vamos ver se esse bagulho é bom, se esse bagulho presta Se for ruim Se for ruim Se for ruim vai ser o primeiro e o último vídeo, hein? Já tô avisando Ah, tá Vamos fazer a nossa vila aqui Se for ruim vai ser o primeiro e o último vídeo, já tá avisado Não entrou já? Não, tá carregando, entra aí Ah, apareceu Tá, vamos lá ver aqui Qual que é a da fita aqui Mesma tecla, tudo normal, pula Aí, ó Você quer dançar, porra? Eu já vou te... Dá pra eu te matar, não? Quero te matar já Não A gente tem que falar com ela aqui Ah Vai falando aí que eu vou coletando os bagulhos aqui já Porque eu já tô... Ixi, fazer casinha eu sou bom Eu sei que eu vou fazer casinha Se a gente vai ficar morrendo Eu vou ficar revivendo ela E padrão, né? Não vou morrer nada Tá, beleza Cansei de pegar esses... Olha, tem ovelhinha Nossa, que bonito Nossa, tem um... Tem que falar com... Eu também tenho que falar com ela? É bom, né? Ah, legal Eu deixei meu... Eu deixei meu Fortnite em inglês Ah, foda-se Vambora Tá, vamos lá Vamos ver o que a gente vai fazer A gente tem que achar um lugar pra fazer nossa casa, é isso? Qual que é a fita? Explica aí Ah, ela falou Ah, não, mas eu não tô preocupado com o que ela falou, não Eu tô com preguiça de ficar lá Vamos ver um lugar legal? Olha, eu quero explorar aquela montanha lá depois, hein, mano? Não, a gente tem que arrumar um lugar que seja bom pra gente construir E como... Eita porra! Vai, desgraça Pra ficar... E onde que eu vejo pra separada de construção e tal? Apertei tabia que tem no inventário Não, a gente não liberou ainda A gente tem que fazer o que ela pediu E o que que ela pediu? Ela pediu pra gente pegar madeira e granito Tá, então acho que eu apertei pra fazer depois... Pra ver depois aqui Deixa eu apertar aqui Ela mandou a gente fazer uma fogueira Eu tô com fome já Não tem de porra nenhuma É isso, rapaziada Bilingue É isso aí Bilingue é comigo mesmo Ah, não dá pra dar porrada no bagulho? Que triste, hein? Dá Dá pra bater com a mão Dá? Essa daqui deve ser muito grande Ih, eu tô com o Hungry, velho Que shit, hein? Ó, tem uma abóbora aqui, mano Então, come aqui, ó Come a abóbora Como é que eu como? Ah, aqui tem um número Tem um número, tá Ah, moleque Calma que eu tô aprendendo Porque você tá puta, caralho Primeira vez que eu tô jogando Calma, calma, meu parceiro Aí eu vou comendo Vou ganhando vida É, ganha vida Ah, pode crer E se precisar curar E aquela parada lá em cima Na esquerda ali Que tem um azul Laranja e vermelho Qual que é a fita? É o frio Ele sente frio e calor Tá, e aí em volta da minha cabeça Tem um bagulho verde Qual que é aquela fita? Aquilo ali é a fome Aquilo ali é a fome? Ué, mas eu comi e ganhei vida? Entendi nada O que você tem, amiga? Porra, você também tá carente pra caralho, hein? Não, o coraçãozinho O coraçãozinho é a vida Pô, essa mina aqui é mó carente, mano Porra, fica enchendo o saco Falando toda hora, velho Vamos achar um lugar pra gente morar Que aí a gente faz a fogueira lá Chata pra caralho, hein? Já começou a encher o meu saco já Caralho, o cara é brabo, hein, mano? Olha Aqui aparece um lugar bom, ó Um lugar aberto Nossa, eu... Eu... Toda minha... Do jeito que eu gosto, filho, ó Só dando porrada Tô pegando um monte de vines aqui Nem sei que merda é essa Pra que que eu vou servir Ai, pega ela, ó Sete E onde que eu te... Onde que eu vejo você? Não tem uma pinha pra eu te ver, não? Tem que ter uma pinha pra eu te ver, né? Um M E se eu matar uma ovelha? Ah, tadinha Mata ela, não Mata, não Oxi Tá maluco? Se fizer carinho nela, ela dá lã Mas dá lã é o caralho Vai dar carne, porra Vem cá, desgraçada Corre não Corre não Ih, ó Cuidado Tem um lobo ali A gente não consegue matar ele ainda não Eu posso tudo Naquele que me fortalece Amém Aí, ele tá vindo pra gente Ah, você também foi pra lá, né? Foi nada Foi sim que eu tava vendo você lá Não vem não Aí, tem uma aranha saltitante ali também Pô, brincadeira, viu? Assim de jacos Ah, ali, ó Tem um lago ali Vamos ver se a gente consegue morar perto do lago Bora E se sair de acaré do lago? Vai matar nós Vamos ver se sair de acaré do lago Caralho, tô coletando coisa pra cacete, mano O que que é isso aqui? E ele viu Gramito Ele me viu Ele me viu Corre, ele me viu Raspberry Ai, caralho Valeu, Cintia Falou Viu? Falei pra você que você cagou Vamos matar ele? Eu acho que a gente não consegue morar Por que você tá com o pau na mão? Eu tô nada Ah, não Eu sou chifre mesmo Vambora, vambora, vambora Pô, mano A gente tem que fazer um bagulho pra matar ele, véi A gente não consegue criar o bagulho depois A gente Só pra gente criar um bagulho pra matar ele, mano A gente tem que fazer a fogueira que ela pediu Vamos fazer aqui mesmo Tá, eu também tenho que fazer ou só um? Não, só um Vamos morar aqui As vacas Ih, caralho O lobo matando as vacas Pronto Pronto, e agora? Ah, agora a gente tem outro bagulho A gente tem que pegar granito Eu peguei granito Mas eu não sei onde que eu peguei, mano Achei É a pedra aqui Beleza, já dá pra Depois a gente consegue desfazer o bagulho? O lobo tá matando as vacas tudo Onde que eu giro esse daqui? Aqui Eu vou matar esse lobo aí daqui a pouco Bom, vamos pra cima dele, então Ah, ele foi embora Eu preciso de granito pra fazer Preciso fazer uma tocha Preciso de vinha Eu já vou fazer Eu já vou matar essa porra aí Vamos, vamos matar o lobo Não, mas eu tô sem o negócio ainda Calma que eu vou fazer Pronto Vem cá, filho da puta Vem cá, desgraçado Tá matando minhas vaquinhas aí? Ainda tá comendo minha carne? Ah, ele matou tudo e comeu Vem Tá porra, bicho é brabo Vai, vem Vai Ah, desgraçado Comendo minhas vaquinhas aí Filho da puta Desgraçado Macei todas Vamos matar o outro lá também, Cíntia Vem Agora vamos matar todo mundo Tava lá do outro lado Ixi, tem até galinha aqui Tem coisa pra caralho Mano, a gente pode pegar isso aqui agora? Tipo Ah, não dá, né? Puta, e fazer outro lugar, né? Não, mas só quebrando e fazendo outro Mas daí se a gente quebrar a gente perde Perde os itens? Tipo Não É, dá pra pegar de volta Volta tudo? Uhum Ah, então suave, mano Então agora Ah, então vamos fazer o seguinte Vamos quebrar lá já Vamos quebrar lá já Porque daí a gente já monta o bagulho Em um lugar que a gente quer Ih, ó, tá ficando de noite A gente tem que Ah, mano Vamos deixar essa porra aqui mesmo Vai, foda-se A gente tem que A gente tem que ficar aqui perto Senão a gente vai morrer de frio A gente tem que fazer Eita A gente tem que fazer um O que mais que a gente tem que fazer? Ah, já tem um monte de coisa aqui Tem um grill Tem um lumber mill Ó, cheio das coisas, velho Ih, não Não dá pra usar Ah, não dá pra chorar na chuva, né Que tristeza Tá E aí, como é que faz? A gente tem que ficar esperando mesmo Mas aí a gente vai A gente vai morar aqui Vai Ah, vamos fazer umas casas aí Tipo Se a gente apertar Deixa eu ver o M aqui Aparece no mapa A nossa casa? Se eu apertar M Aparece no mapa A nossa casa? Não, né? Aparece depois que a gente fizer A vila Ah, então Deixa aqui mesmo, mano Não dá nada não Ó, talvez Tá numa casa ali, ó Uma casa ali, ó Olha lá, tá vendo ali, ó Construindo, ó Olha lá uma casa ali, ó Não, porque aqui é legal, mano Tem uma Tem água aqui embaixo Ali Ah, a gente tem que A gente tem que Desbravar o matagal Pra poder ver as paradas Não pode crer A gente tem que voltar lá na A gente tem que voltar lá Pra falar com a mulher Ela veio pra cá Ela tá mandando a gente Pegar madeira Pra fazer um abrigo Eu tenho madeira Quantas madeiras você precisa? Não, vê aí Se aparece pra tu Fazer o abrigo Não Ah, tá Tem uns outros bagulhos aqui Ah Tem uns outros bagulhos aqui Agora que eu vi, mano Preciso de De construir Preciso de um pouquinho só, mano Me dá um teco aí De madeira? É Você tá com quantos aí? Deixa eu ver Tenho dez Pode Dá aí Que eu consigo fazer É isso? É Aí tem que terminar De construir agora Nossa Que bacana, hein Vou pegar mais madeira aqui Ah Eu tenho que colocar Eu tenho que colocar Onde esses bagulhos Eu não tô entendendo, mano Aí vai aparecer A nossa pecinha Pra você encaixar Caralho Que bizarro Coisa linda Show Eu tô com frio Tô morrendo Ai, também tô com frio Calma aí Completamos o estágio 1 Calma aí Vai, filho Pô, o bagulho tá me trollando, hein, mano Pô, eu tô ficando puto já, hein Ah, ele construiu errado Filho da puta Construiu ou não Ele não encaixa errado Ué, mano Tá errado aqui Ah, tá Eu acho que é outra Ah, tá, não Mentira Tá certo Tá vindo um esqueleto Bate nele lá Cadê? Cadê o esqueleto? Aí, trás de tu Agora que eu vi Caraca, mano Isso aqui é muito Muito aquele joguinho lá, mano Que eu gostava de jogar Lembra? Que o Didi só fazia cagada Não, Minecraft Eu não gostava de jogar, pô Nem joguei direito Aquele outro lá O Don't Starve Ah, sim E agora? Qual que é a fita aqui? Tem que esperar parar de chover Pra gente construir as coisas Fala com ela aqui de novo Village Square Cara, tem que colocar meu bagulho em português Mano, dá moral mesmo Deixa eu colocar em português Dá pra eu colocar aqui dentro do jogo? Dá, né? É, eu travei Ó, tá Onde que eu mudo o meu jogo pra português? Caralho Foda ser burro Vídeo Ela mandou a gente fazer o negócio da vila Não, calma aí Deixa eu trocar primeiro o nome do... Deixa eu trocar o... O bagulho do meu... Onde que eu troco aqui, mano? Essa linguagem? Putz, só falta que não dá pra colocar aqui Trocar aqui, né? Eu acho... Pior que eu acho que deve ter que reiniciar Não, mas eu acho que é fora do jogo, mano Não, é dentro do jogo Mas eu acho que vai ter que reiniciar Ah, deixa aí Eu sou bilingue, mano Fuck Fuck ele, fuck Tá, beleza Não dá pra fazer uma caminha pra gente dormir, não, mano? E passar o noite mais rápido? Dá, mas tem que fazer o coisa da vila Tem que pegar mais madeira Ah, tem casinha aqui Ah, tem cama aqui, pô Então, tem que botar a caminha aqui Porque se a gente morrer, vai reviver na cama Porra, não dá pra sair daqui, mano Se sair daqui, fica muito gelado É, eu não consegui fazer tocha Tem que fazer tocha pra andar Putz, que tristeza Você só me fala isso agora, né? É, a gente tem que construir isso aqui Fora da chuva Tem que fazer um... Peça atenção de sua vida aí, filha Vai morrer, hein? Não vou, não Tem que fazer um outro abrigo Pra colocar isso aqui fora da chuva Vai, 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 vai Como que eu sei se eu tô morrendo? Vai começar a perder vida? Corre, 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 corre Fui lá pegar... Fui lá pegar negócio, mano Putz, eu não consigo construir ainda Porra do bagulho, mano Ai, que saco A gente tem que construir a praça da vila Não, que praça, senti Eu quero dormir primeiro Pra poder ir pro dia Pra fazer as paradas, pô Nossa, tem uma par de coisa aqui, véi Nossa senhora Nossa, não volto a ficar de... Tem um negócio do grill aqui, mano O grill é bom pra gente fazer as carninhas também Que a gente pegou aqui Que eu tô com as carninhas Mano, se pá Eu acho que eu vou fazer um... Vou fazer uma fogueira aqui, ó E pra que outra? Tá vendo outro esqueleto Aí, para eu te ouvir Boa Tá amanhecendo, finalmente O que que foi isso? Bum Agora não preciso mais fazer o bagulho, né? Que desgraça Ah, tá É só passar por cima Eu apertando o E aqui no bagulho É só passar por cima, véi Dá pra construir alguma... Dá pra... Construir árvore perto da gente? Assim, não Como assim? Tipo, pegar umas árvorezinhas Nossa, tem um esqueletão aqui Você deixou uns... Mano, aqui é amanhecendo Nem tá amanhecendo nada, véi Se enganou Consegui fazer uma picareta Tem que fazer uma tocha agora Ó, uma casinha Uma caminha Ah, desgraça Ah, fiz a nossa caminha, hein, mano Agora sim, hein Bala Olha o bagulho dourado aqui Que bagulho dourado? Olha, bagulho dourado Aqui é um bagulho dourado Será que é pra eu conseguir ele? A borboleta segue Caraca, muito louco, mano O que ela vai fazer? Ela, às vezes, leva pra lhama Pra um baú Ah, você não consegue ver? Só eu? Não, eu tô vendo Tô indo Tem um... Nossa, pior que eu devia ter arrumado Minha picareta antes de vinho, né, mano Tem um lobo aqui na frente, véi Olha lá o lobo Ajuda eu, Cíntia Ah, você tá do outro lado Eu tô longe Puta que eu pariu Eu vou morrer pro lobo, caralho Eu vou morrer pro lobo, caralho Ai, meu, não, não Corre, Berg, corre, Berg Ai, caralho Eu vou morrer pra essa desgraça Tudo culpa daquela borboleta Filha da puta, cara Tô indo Cadê ele? Desgraçado, véi Pior que eu tava quase matando, mano Ih, tem um bicho aqui chato Atrás de mim E o pior que a gente... Ai, eu vou morrer Corre então, filho Não mata não Eu tô sem vida A gente precisa desse bicho Eu tô sem vida, cara Olha lá, tu deixou eu morrer Que deixei você morrer, cara Eu tava sem vida, retardada Eu falei pra você, mano Porra, demente Eles tão se matando lá Pra onde você volta agora? Ué, eu não sei Eu não sei se eu tenho cama Você tem cama Eu vou ficar atrás Ai, o bicho tá me pegando aqui Caralho, morri Caralho, o bagulho é mó... Que isso, cara? O lobo tá vindo atrás de mim O lobo tá vindo atrás de mim Meu Deus Cara, o que que é isso, cara? Não, você não designou a cama pra mim Eu nasci lá do outro lado Não, a gente nasceu do lado do bagulho Pô, calma Não precisa ser também... Só voltar pro lugar onde você morreu E pegar as coisas, cara Aqui, ó Eu já peguei todas as minhas coisas Tu designou a tua cama? Não Vem cá Vamos matar o bicho Vem, 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 vem Vem, 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 vem A gente precisa desse bicho pra evoluir Aê, porra, boa Deixa eu arrumar minha picareta aqui Já tá escurecendo de novo? Não é possível Pô, te falar em três horas pra ficar claro E dois segundos pra ficar escuro? Desgraça, pelo amor de Deus Ih, não Eu acho que tá vindo mais chuva A gente tem que tirar esse negócio da chuva Eu craftei o bagulho? Não Eu não tenho como arrumar a minha picareta? Não Porra, que merda, hein Tá, deixa eu colocar aqui, então Pô, fiz um negócio aqui Vai ficar Tá, e agora? Eu deitei na minha cama Como é que eu faço pra sair da minha cama agora? Aí, boa Vambora Pô, pior que eu tava indo atrás da borboleta lá, véi Agora Pô, sacanagem Nossa, eu fiz tocha pra cacete Pô, eu fiz um negócio aqui pra tirar o troço da chuva Mas ficou no meio do buraco Mas nem tá chovendo, cara Mas vai chover de novo daqui a pouco Ah, esse bagulho era também A gente tem que tirar esse negócio da chuva Pô, e agora? Ixi, tem uma aranha aqui Pô, aranha, pelo amor de Deus, né Aí, foda também, né Quebra esse daqui E vamos usar só o de lá Eu nem tô aí, mano Eu tô Voltando aqui pra um bagulho que tá piscando douradão aqui O lobo sumiu, véi Ah, o baú Achei o baú Ah, no baú tem milho E flecha Não dá pra pegar esse baú, não? Não, né Puta, esse baú era da hora pra gente colocar, mano Não, a gente pode construir o nosso Ah, mas um pronto é melhor do que a gente construir, né, véi Calma aí, tô voltando Mano, a gente tem que focar no bagulho aí pra fazer alguma coisa, mano Deixa eu pegar essa desgraça aqui Cara, sabe o que que tá faltando aqui também, mano? Um Um negócio, tipo, com horário assim, ó Pra gente saber que horas Tipo, se já tá de tarde, de noite Tá chegando de noite Pra gente ter uma noção É foda, né? Enquanto eu tô aqui Me aventurando no mundo Assim já tá lá brincando de casinha Pô, é brincadeira Eu construí a nossa vila Map marker Ah, que bonitinho A gente deve fazer roupa com esse negócio aqui Legal Show Nossa, tem um milho aqui Você que plantou esses milhos? Não Ah, esses milhos aqui eu não lembro Tem esses milhos aqui não, mano Tinha sim Tinha não, mano Pô, passei várias vezes, cara Caralho, a vila tem nível? É, então A gente tem que upar ela Que loucura Cadê o outro bagulho aí? Ah, você construiu um negócio Só colocar aqui dentro Boa É pra gente poder usar Quando estiver chovendo O que que é esse Health Charm aqui? Ah, é amuleto de vida Pra gente Ganhar mais coração Ah Pode ser isso aí É Tá, vamos ver O que mais que a gente tem aqui Tem o baú Dá pra gente construir o baú Mas tem que fazer madeira Vamos construir essas outras paradas aqui, mano Pegar granito Eu vou construir um lumber O lumber mill Você constrói o grill Ah, esse negócio é pra Refinar madeira Precisa mesmo Não, sei que é, pô Mas tá me humilhando também, né Fiz um ano de inglês, pô Vou pegar aqui Vou pegar mais um aqui Ah, dá pra fazer aqui, ó Ah, não dá pra quebrar a pedra? Achei que dá pra quebrar a pedra Dá, com picareta Ué Ah, deve ser a outra picareta Eita, cara Peguei o wolf clown Dente de lobo É... Não é o forest axe, né, Manel? Deve ser a outra picareta Não é a picareta Tá bom, tem bastante pedra aqui Os coisas tem nível também Aí, tipo assim, se a gente fizer A gente tá falando quebrar uma pedra muito grande Mas aí, tipo assim, se a gente fizer Ah, aranha desgraçada Vai, filha da puta Vai, corna Se a gente fizer, tipo assim A gente tá fazendo a nossa casinha aqui Aí, ela pega nível 2 Aí, se a gente fizer em outro lugar Ela vai ser nível 2 também Ou aí a gente tem que começar a, tipo, nível 1 de novo? Não, aí tem que ocupar de novo Ó o bicho atrás de você aí Ó, uma aranha atrás de você aí Fé da puta Cagou na nossa casa, safada Nossa, sem vergonha Tô fazendo carinho em você Você tá cagando na minha casa, sua cor, né? É, tá cheio de ovelha aqui na nossa casa E aí, nice to meet you Tá com sono? Acho que ela quer dormir Ah, chegou alguém Deixa eu aprimorar a nossa vila Como assim, cara? A gente tem que fazer uma cama pra ela ficar É, só fazer a cama ali no meio Eu vou fazer... Nossa, falta mais ainda Caraca, que desgraça, mano Poxa, achei que já tinha pego Cadê ela? Não, não vai lá, não Pronto, agora ela ficou com a gente A gente pode botar ela pra ajudar Treze Treze Quatorze Falta um Ela vai coletar recursos Aí daqui a pouco tu vai lá e pergunta a ela O que que ela pegou Tá galinha A gente precisa fazer um baú, né? Ah, eu tô preocupado com o baú agora não Vamos fazer o baú daqui a pouco Ah, pra fazer o baú Precisa da Tábua refinada É, então Eu tô chegando aí já Pra fazer esse bagulho aí Peraí, só matar as aranhas aqui As aranhas desgraçadas Tô pegando o T aqui também Nem sei pra quê Deixa eu ver aqui pra aumentar a minha vida Beleza E aí Aham, aí a gente pode fazer esse bagulho. Caralho, que loucura. Vou deixar ele fazendo aqui. Ah, deixa eu fazer a outra picaretinha aqui. Cadê o... Ah, tá aqui. Não, mano, cadê o... Ué, cadê o bagulho que você quer... Ah, tá aqui. Tá fora da chuva. Ah, dá pra fazer... Agora a gente consegue fazer pá. Ah, mano, agora sim, cara. Porra. Caralho, agora a gente consegue fazer espada, mano. Puta merda, é isso, porra. Deixa eu arrumar a ordem do meu bagulho aqui. Quase morri pra aranha ali. Pô, pelo amor de Deus, se a gente ia morrer pra aranha, ia ter de brincadeira, né? Sério? Fácil assim? Nossa, coisa maravilhosa. Tu fez o negócio de cortar madeira? Fiz, cara, tá aí? Onde? Ué, aí na frente. Ah, tu colocou aqui. Vou fazer baú. Eu tenho uns bagulho prontos aqui já, não precisa fazer não. Não, eu não consigo fazer baú. O que que precisa pra fazer baú? Madeira cortada. Eu tenho aqui, mano. Pera aí, eu te dou, pera aí. Tu tá fazendo vara de... Não, é que eu vou fazer espada. Vem cá, eu tenho feito já. Eu fiz umas dessas aí, pera aí. Toma aqui, ó. Como é que eu dropo? Drop. Clica nela aí, só. Fazer o baú. Ah, eu preciso de vara pra fazer uma espada. É. Caralho, acho que eu fiz merda. Mudou pra madeira. É, sei que mudou a sua desgraça. Não, botei mais ali pra fazer vara. Não, não quero fazer isso aí não, mano. Quero fazer a outra, que você mudou e... Não, eu tô fazendo vara. Ô, filho, eu quero fazer espada, mano. Que mané vara. Então, eu preciso de vara de madeira. Não, mano. Então, é isso, meu amor. Eu só preciso de mais uma. Então, foi o que eu botei lá pra fazer. Então, eu já tinha feito. Pô, eu só preciso de mais uma. Vou fazer aqui a espada. Agora eu quero ver, filho. Ah, moleque. Vou fazer um escudo também. Escudo eu preciso de corda. Provavelmente pra fazer corda, eu preciso do bagulho da... Uma chama da aranha lá, mano. Mas não tá aparecendo aqui. Eu tenho que fazer a... Roda de fiar. Tá, isso aqui. Deixa aqui. Na verdade, isso aqui. Deixa aqui. Isso aqui. Aqui, aqui. Beleza. Vai inventar. Ah, o espadona do pai. Se liga, se liga. Ó, ó. Ih, moleque. Ah, moleque. Se liga. Acho que eu coloco isso. Mano, a gente tem que fazer um espacinho pra colocar todas essas paradas. O que que é isso aí? Ah, pra fazer carne. A grelha pra fazer carne. Ah, show. Tipo, botar umas carne aí. Tem uns milho também. Tá, beleza, mano. Agora a gente tem que ver como é que faz pra continuar dando upgrade na vila, mano. Já, já. A gente precisa achar. Mano, tem que organizar melhor essa vila, mano. Essa vila tá feia pra cacete, hein. Vai tomar no cu, hein. Bagulho feio do caralho. Ué, vai, vai, vai botar as coisas aonde? Porra, tem que organizar essa vila. Tá muito feia, mano. Que isso, cara? Coisa horrorosa. Olha isso aqui. Nossa, na nossa cama tem um baú ali do nada. Porra, não. Tem que organizar as paradas. As paradas de fazer. A gente deixa de um lado. Ah, o esqueleto ali. A gente... Vem cá, esqueleto. A gente tem que fazer... Vem cá, vem cá. Vem cá, que agora eu tô com espada, filho. Vem, 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 vem. Toma. A gente tem que fazer duas casas. Nossa, você é louco, mano. Não tem nem graça. Uma pra botar as camas. E outra casa pra fazer as máquinas. Nossa, é cheio de esqueleto, mano. Esses ossos aqui, o que é que a gente ganha? A gente usa esse também. Pegou alguma coisa. Nossa, é cheio de esqueleto, mano. Tá, tem a carninha aqui, ó. Se você quiser matar um... Tá, a gente tem que fazer mais coisa, mano. É... Ah, tem uma escada aqui, ó. Pra gente fazer o segundo... Ah... Agora tá começando a brotar umas paradas aqui em pouco, hein, mano. Tinha que construir duas... Duas... Não, vamos fazer um bagulho direito aqui agora, pô. Vamos bater um ronco lá. Vem cá, vem, 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 vem. Não, ele não dorme pra acordar, não. Ah, não? Tem que esperar a noite passar mesmo? Ah, então... É... Dormir é só pra recuperar a vida. Então eu vou aventurar aqui na noite. Vou pegar umas madeiras. E aí, quebrou a minha bagaça. Ah, essa aqui não dá pra fazer. Putz, que droga, hein. Putz, que droga, hein. Tem que fazer mais aqui. Já, já, a gente tem que sair por aí pra ver se acha uma caverna. Não, já, já. Calma aí. Vamos fazer... Porque... Vamos dar uma organizada na nossa casa, aí depois que a gente organizar a nossa casa, nós darmos uma saída. Tá muito feia a nossa casa, mano. Na moral, pelo amor de Deus, coisa horrorosa. Pô, você vem pro mesmo lado que eu pra pegar bagulho, safada? Tá, beleza. Eita, pô, de como é que é que é? Fica matando esses esqueletos, que às vezes eles dão picareta. Não, eu tô preocupado agora. Quero fazer... Quero pegar madeira primeiro. Senta madeirada, filho. Toma ali, madeirada. Nossa, dá pra empurrar. Ah, dá pra empurrar. Nossa. Vapo, e vapo, e vapo. Boa. Show de bola. Vamos matar esse daqui, ó. Vem cá, filho. Agora tem uma espada. Vem. Olha aí. Nossa, você é louco, mano. Espada dada no cara, filho. Pegar mais umas dessas aqui, sempre bom ter. Legal. O que que é isso, cara? Ah, 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 ah. Tô mandando a gente melhorar, viu? Tão melhorando, cara. Calma. Vocês tão meio tão, né? Porra, calma aí, cara. Vocês tão muito emocionados. Se liga no bagulho que eu vou fazer pra nós. E o que que ela tá fazendo aqui? Pô, esqueci como é que faz esse bagulho. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Já sabe o que que é? Uma casa. Ah, você é muito chato, cara. Não, calma aí. Como é que faz esse bagulho? Vai. E agora? O que que eu faço? Ah, start. Não sei. É, porque ele, ele... Ah, assim, já está. Ó, aqui a gente deixa... Aqui a gente deixa as paradas que a gente usa pra... Fazer... Calma aí. Calma aí. Será que... Aqui a gente deixa as paradas de fazer... Acho que vai esse negócio lá lá em cima. Fazer item, mano. Aí tem que quebrar lá e botar aqui. Não, de boa. A gente deixa... Vamos organizar nossa vila, né, mano? Na moral... Deixar ela bonitinha, né, pô? Eu vou quebrar a grelha aqui. Vai, filho. Nossa senhora, tá me dando nos nervos esse bagulho já, hein? Eita porra. Caralho, dá uma travada dessa boa. Acho que foi uma internet, mano. Uma coisa linda que tá ficando esse bagulho, hein? Tá, esse aqui vai pra onde agora? Onde vai esse aqui, mano? Ali em cima. Show. Agora a última. Ali em cima. Ih, quebrei o troço da vila. Aê, double check. Building complete. Ah, moleque. Coisa linda. Agora sim, véi. Agora sim. A gente deixa os negócios tudo aqui dentro, bonitinho. Ah, agora eu tô curtindo. A gente começa a fazer as paradas da hora. Bom, vou finalizar o primeiro vídeo por aqui. Depois, né, continua. E aí. Uá. Obrigado.